Olá, boa tarde. Agora são 5 horas e 14 minutos. O Giro está no ar, trazendo as notícias do Brasil e do mundo para você. A campanha de vacinação antirrábica está suspensa em mais de 800 municípios de Minas Gerais. O Ministério da Saúde informou que o laboratório fornecedor da vacina não conseguiu atender a demanda. Com isso, o cronograma de entrega foi alterado. Mais de 3 milhões de cães e gatos no Estado podem ficar sem a vacina contra a raiva. O vírus da doença ataca o sistema nervoso do animal, podendo ser transmitido para seres humanos. Desde 1984, não há registros da doença em pessoas. A partir de 30 de agosto, qualquer usuário vai poder registrar o desaparecimento de pessoas através da Delegacia Virtual da Polícia de Minas Gerais. O sistema virtual já funciona desde abril para registro de ocorrências de acidentes de trânsito sem vítimas e perda ou extravio de documentos e objetos pessoais. Já em outubro, denúncias de danos simples poderão ser feitas pelo sistema. Quem quiser fazer alguma ocorrência, basta entrar no site delegaciavirtual.cides.mg.gov.br. O percentual de devoluções de cheques teve a sua maior alta desde 1991. 2,24% dos cheques utilizados em julho foram devolvidos por insuficiência de fundos. A margem avançou 0,32 ponto percentual de junho para julho. Nos primeiros sete meses de 2014, Roraima liderou a lista estadual dos cheques sem fundos. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Daqui a pouco voltamos com mais notícias. Não saia daí! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho